Com 44 anos ela foi fazer faculdade, a idade é o seu limite, sabe o que eu estou pensando? Viu, você lembra aquele dia que a gente foi na Eliana, quando a gente foi na Eliana, tinha um senhor lá, ele tinha 70 anos, o senhor lá, 70, 75 anos, alguma coisa assim, ele se formou na faculdade e foi levar o diploma para a mãe dele de 90, ele se formou, ele foi lá na casa da mãe dele levar o diploma, olha mãe, eu me formei com 70 anos, 70, 75, você quer fazer uma faculdade, quer fazer uma faculdade, eu não, você tem tempo para isso, não estou louco da cabeça, por enquanto eu estou com o juízo perfeito, mas você tem tempo rapaz, eu te ajudo, eu vou com você, junto, mas então é a mesma coisa, porque o sol nasce e sempre virgem, é claro, é. É, 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 é. Bonnésio, Bonnésio